bom dia pessoal boa tarde ou boa noite como você quer ver nesse vídeo aí mais um dia aqui na feira de camarada feira acontece todo domingo de manhãzinha pessoal eu ia agradecer aí a todos vocês que me ajudando contribuindo aí no via pizza e agradecer Luciano e agradecer a José e agradecer a Zé da cidade do Amagô e agradecer também ao amigo Adejado da cidade de Parciga e ao amigo José Zivaldo da cidade de Sagadinho deixar um forte abraço também ao professor Sagadinho deixa eu seguir aí pessoal fazer a pesquisa dos bichos aí para vocês dos animais aí a mostra na feira bem movimentada hoje seguir em frente vou seguir na pesquisa do Bizerra e pessoal dos Garrota aí eu ia agradecer ao amigo Joel também deixar um forte abraço aí você acompanhando me ajudando aí deixa eu continuar aí ó na pesquisa da Garrotada ficar uma juntinha para mim tá pedindo essa chutinha para seguir tá pedindo outros dois meu patrão pedindo outros dois a mil reais aí a da um mil réu a da um mil réu a da um mil e trezentos dois ele dá para dois mil pessoal tá pedindo dois menos dois mil e trezentos botou o preço aí Matrão botou o preço né botou o preço né botou mil e trezentos é é se quiser tá pegado né tá pegado é verdade onde é essa jumenta junho tá buxuda porra quinhentos reais jumenta na grande aí domingo junho graúda né graúda burda 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 toda aí ó tá caia que vinhentos reais aí e monstra boa e monstra tá vendo aí um tá negociando aí deixa eu negociar aí deixa eu seguir e freta aí na na Garrota da do seu bora um patrão aí olha essa Garrota ali meu patrão A dois mil, né? Ponto, a dois mil, pessoal, aí, ó Eu vou deixar o seu Geraldo aí na tela, pessoal Na descrição do vídeo, hein? Seu Geraldo, deixa o contato dele aí Se tiver interessado, é só você ligar Pra negociar Aí, deixa eu seguir aí Seu Geraldo tá aí Onde é, seu Geraldo? Onde é, meu amigo? Olha o mais agarratadinho, seu Geraldo A dois e quinhentos, essa é a maior, né? A dois e quinhentos Veja aí Essa é a maior, essa Isso é a pedida, né, pessoal? Tem um preço pra negociar, né? A dois e quinhentos, a pedida aí, né? Deixa eu seguir aí, pessoal Na pesquisa aí dos garrotos Dos puxos, hoje tem baixo do puxos também Deixa eu seguir na garrota Bode bom assim, ó Aí, solta aí, ó Garrota e garrota aí Vai, meu patrão, hoje trouxe bom, né? Hoje trouxe bom Deixa eu seguir o amigo Arrinho aí Arrinho dos vodes Deixa eu contar a pega aí Mostrar pra vocês aí A partir de 1550 A partir de 1550, né? Isso é o contato dele aí, pessoal Na descrição do vídeo aí Se for interessado aí É só você virar Para negociar A partir de 1550 Seu mulher E seu mulher, hoje? Dando uma olhadinha na feira? Tá pronto no gadinho É Tá certo A partir de 1550 Agora fazer a pesquisa dos vodes Dos puxos Boa, meu patrão Beleza? Aí, o bode bom É o prazo que eu penso nesse bode Não, tô ligado Pegar aí Tá, quantos três, meu patrão? Uns três? Mil reais uns três Mil reais Abra um dos vodes aí Dois marrando Mil reais a pedida Esse dia aqui Continua, não é? Boa, meu patrão Tudo bom, tudo bom, né? Continua, não é? Preciso dos vodes Espolho O que é que se faz, perna? Tá bom, tem uma bolha Vem, cara, vem aí Com vontade Deixa eu vir entrar aí Fica batendo na grãozinha lá Ah, dá boa, ele Já vendeu, meu patrão? Tudo? Não, não, é para vender O meu patrão? A partir de 600 aqui já tem puxos A partir de 600, né? Ah, só bicho toco Na base de uns quilos de quê? 55, 60 Na base de 50 50, ali Só o top aí Só o top Só o luxo aí Aí Bom de primeira Então não pode ser bebida Vai e vendida Não vai e vendida Aí tava Foi vendida Aí bom Bom, aí tem mais ali Deixa eu seguir Já mostrando para vocês aqui A filha de cima Não é? 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 Só o outro Vou mostrar pra vocês aqui o movimento da festa. O movimento da festa. Ele tá movimentado ali. Ele aqui é o porta-bastão meu. Amiga Delso. Ela está de Poço Paulo. Amiga Delso. Ele tá pegado aqui. Tem uma adia nova aqui também, pessoal. Começa a pôr a linha, meu patrão. Deixa eu contar ali. Começa a pôr a linha. Começa a pôr a linha. A duzentos reais, pessoal. A duzentos reais. Deixa eu seguir aí, pessoal. Mostrando qual eu fiz aqui. E pegar ele pedindo. A duzentos reais ele tá pedindo. Aí tem uma porada gorda aí também. Não tava... Essa é a parte de seiscentos reais. Hoje tem um pouquinho. Hoje tem um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Tem essa aí ó. A da gorda também. É a parte de seiscentos e cinquenta aqui. É a parte de seiscentos e cinquenta. Ele tá levantando aí. Boa de luxo aí. Boa de luxo aí. A parte de seiscentos e cinquenta. Chega pra loja. Chega pra... Ah, isso é bom. Isso é bom aqui ó. Isso é bom aqui ó. Isso é camarada. E tenta por adiante também ó. Deixa eu pegar aí. Melhor pra vocês verem. A parte de... Olha aí meu patrão. Essa porada ó. A parte de trêscentos e cinquenta. A parte de trêscentos e cinquenta reais aqui ó. É tudo pra onde né. A parte de trêscentos e cinquenta reais aqui ó. E trêscentos e vinte aí. Trêscentos e vinte mil tá por cima. E daqui ó. É um só né. É. Trêscentos e vinte. Trêscentos e vinte aqui. E daqui. Eu não tenho tudo que você queira. Tudo bom aí. Tem uma outra poradinha também ó. Vou ver trêscentos e cinquenta reais. E essa sua meu patrão. Duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta assim ó. Eu só duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta pessoal aí. A parte de duzentos e oitenta. Você já comprou. Foi ada. Arrum um saco pra tu nunca rir. É da boa. Boa de comida. Deixa eu seguir aí pessoal. Siga aí na pesquisa dos bodes. Tras oveia. Mostrar pra vocês aí ó. Tem uns bodinho bons também ó. E tá negociando aí. O que basta com bicho aí ó. Para você comprar e vender né. Então esses três meu patrão. Oitocentos. Oitocentos os três. A pedida aí ó. Oitocentos reais os três. A pedida. Oitocentos. A pedida. Oitocentos é ok. Chegando ali você negocia Muitos bichos aí, muitos animais Deixa eu seguir Vamos ver a coisa aqui Tá pedindo quantas joelhadas, meu patrão? Opa, cabarrinho Boa Tá pedindo quantas joelhadas? O preço? O preço tá de 300 reais 300 tem preço vendido 300 tem preço vendido 300 tem preço vendido Tem água do rio pra pegar Normalmente tá frio aí pra vocês verem Ó, posso ver eu botar minha madeira Deixa eu chegar mais Fiquei aqui Na frio do Bode, oveia Uns bode aqui Não tá nem descendo aqui Os animais dele Vamos ter esses bode Não tá meu patrão Esses bode aí A partir de Onde meu patrão? É R$50,00 A partir de R$50,00 R$400,00 Tem os bichos gordos aí Quase tem os bichos gordos aí O preço que você encontra aqui Uma filha do camarada Figa pra você negociar Hoje tá agotada pessoal Uma filha hoje tá agotada aí Muitos animais Muita gente comprando E hoje tem os bichos gordos aí Aquele lindo vídeo que eu vejo Os bichos gordos aqui Um teste virada meu patrão Aí Você é R$330,00 R$330,00 Gorda R$350,00 R$370,00 R$370,00 aqui R$350,00 Dentro dos bodes Mostra esses bodes Pra vocês aí Ui Segura Tá pegando Outros bodes meu patrão Como é esses bodes R$1.200,00 aparelho R$1.200,00 pessoal Os bode aí R$1.200,00 Outros bodes de jeito Pra reprodução R$1.200,00 a pedida Desses bodes aqui Pessoal Amarada Eu sei que não trafica o preço Deixa eu seguir Aqui Olha o botão aqui É Tá pegando Outra aí meu patrão R$280,00 R$280,00 aí A pedida R$280,00 Tem um precinho Pra vender ainda Tem um precinho Pra vender ainda Deixa eu mostrar aí Olha Olha Mostra um momento Pra vocês verem Muitos bichos Muitos animais Aqui O povo Negociando aí Olha Olha Tem uma veiadinha pequena Aqui Tá pegando Essa veiadinha Meu patrão Como é essa veiadinha A R$170,00 A R$170,00 A R$170,00 Menor preço da feira R$170,00 Deixe aí Nesse boligado Você encontra A feira do camarada É isso aí É isso aí Deixa eu pegar aí Um movimento da feira Pra vocês aí Seguei meu amigo Com o balmeiro Com o balmeiro E ó Vou seguir Com o balmeiro Tomar uns bichos E aumentar Negociando A veiadinha Paredinha E aí Deixa eu Seguir Tem um bodão Bonito E ó Pedindo Onde é esse bode Bora Pedindo Onde é ele R$170,00 R$170,00 Bonde primeiro Eu vou dar um jeitoso aí R$700,00 Tem um contato Só na feira mesmo É R$95,00 R$39,00 R$37,00 R$34,00 R$37,00 R$34,00 Boga Aí Se tiver interessado Comprar o bode Só pra você ligar aí Primeiro Bonde primeiro aí Tem um veiado Amigo Valme Olha Valma A partir de conta aí Valma Mais de cem Mais de cem Meu vei Fica falando sério A partir de conta aí Meu patrão Aqui é a partir de 250 Já encontra A partir de 250 E ali é a partir de 200 E a feira é a partir de 200 Vou dar um preço Comigo Valma Vou vender esse aqui 250 Samarrando Tá notificando Eu não vou atrapalhar Não Bode boa E hoje Tá pegando esse bode Meu patrão Mil reais A pedida É gordo Mil reais É a pedida Bonde primeiro Contra Amarados Continuar Pessoal Mostrando Pra você O amigo Zé Pra troca Bom dia Zé Bom dia Zé Bom dia meu patrão E aí Tudo de boa? Tá bom Primeira A Marcela Marcela Tá aí hoje Graças a Deus Compra nessa cabra Me roubamos já Dessa cabra E foi? Cabrinha vai pro Mimoso Tá pro Mimoso Olha aí Tá pro Mimoso Eu vou comprar a Brinha Pra Maria Pra Maria Não é no Mimoso Isso aí Eu quero mandar um abraço Pra Lourenço Procópio Que tá completando Um ano de hoje Parabéns pra ele Três anos de idade Lourenço Procópio Três anos de idade Graças a Deus A família dele Segue gostando Agradeço 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 Todo mundo Que me segue Tá certo Um abraço Pra Lourenço Procópio Parabéns Lourenço Procópio É do sangue 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 Vou mostrar pra vocês Pra eles Já já vendeu Os animais Dei hoje Deixa eu continuar Na pesquisa Na pesquisa Os animais Aqui A minha Meu patrão Essa aqui é Quatrocento E essa Buxudinha Quinhentos reais Buxudinha aí Quinhentos reais É o que? Tá pedida Né? Posso ser negociado Deixa eu continuar Aí na pesquisa Os animais Aqui Figa de uma agarrada Figa acontece Todo domingo De manhã Vou mostrar aí Pra vocês aí Tem mais um bode Ontem esse bode Meu patrão Pedida Ontem Figa Quatrocentos reais Nesse bode No reprodutório Quatrocentos Quatrocentos Pra ter preço Vendendo Não vai ter estado Chegar pra negociar De trecho Deixa eu seguir Pra vocês verem A feira tá cheia De animais É bom aí Pessoal Olha Veja aí A minha paredinha de três Paredinha de três Veja aí Três bode Abra boa De jeito Abriu meu patrão Mil seiscentos Boa Paredinha de três Veja aí Veja que tão boa aí E os bode Tá tudo solto Pessoal Os bode Tá tudo solto É os peitos Não tá aí Três bode Bom Bom de primeira O menino vai ter Alguém tá aí Mil seiscentos Boa de primeira Veja aí É boa Só Amarada Bom pessoal Amarada tá assim hoje Bastante gente Comprando Vendendo Bastante animais Amarada Pernambuco Eu ia deixar um forte abraçada A todos vocês Vem me ajudando Vem me acompanhando Sempre tô deixando Um do piso aí Na tela do vídeo Só tenho a graça A da um de vocês Até a próxima semana Pessoal Se Deus quiser Um forte abraço A da um de vocês Valeu pessoal